Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Que eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby Eu estou aí Eu estou aí